Olá, o meu nome é Madalena Fins Araújo e sou licenciada em Ciências de Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra e sou finalista do mestrado em Ciências de Educação na mesma faculdade. Mas o que faz um diplomado em Ciências de Educação? A educação é o pilar de desenvolvimento e mudança desejáveis de uma sociedade. Vivemos numa sociedade do conhecimento em construção que obriga à melhoria da qualidade da educação. Com formação na área das Ciências de Educação, podes ser a protagonista da mudança. Com um mestrado em Ciências de Educação, podes aceder a uma atividade profissional orientada para o planeamento, desenvolvimento e avaliação de atividades educativas com públicos de diferentes idades em todos os espaços da vida. Escolhi o mestrado em Ciências de Educação por ser uma formação que nos prepara para as diversas áreas específicas das Ciências de Educação. Por isso mesmo, considero ser uma ótima escolha para estudantes que, tal como eu, se identificam com diversas áreas e não pretendem restringir-se apenas a uma. No decorrer do primeiro ano do mestrado, adquirimos e consolidamos vários conhecimentos através de metodologias ativas que serão fundamentais para um bom desempenho ao longo do segundo ano no estágio curricular. Sem dúvida, o mestrado em Ciências de Educação é um investimento não só no nosso futuro profissional, mas também no nosso presente. Ser mestrado em Ciências de Educação já me abriu diversas portas profissionais e com perspetivas futuras. Atualmente, trabalho num centro qualifica como técnica de orientação, reconhecimento e validação de competência. E tenciono a ingressar num doutoramento em Ciências de Educação para assim continuar a investir em mim. E tu, queres fazer a diferença?